É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra Treta de ladrão, piloto é enforcado na cela Fogo no pavilhão, explode a rebelião Escreve com sangue a nossa reivindicação Milton Marques Vianna 14 milhão 9, eu presenciei os fatos Totalmente nunca, a mão na cabeça, fomos mortos Execução sumária Eles mataram dentro do xadrez Eles jogavam de cima, no foço de elevador Eu vi um holocausto, eu vi um holocausto Para que a gente possa entender sobre o massacre do Carandiru É muito importante a gente fazer um resumo do que era o Carandiru A casa de detenção de São Paulo Popularmente conhecida como Carandiru Carandiru era um nome por conta do bairro que ficava lá na zona norte de São Paulo Foi inaugurado em 1920 com um custo de 14 mil contos de réis Um valor muito significativo para a época Nos seus 20 primeiros anos de funcionamento Era considerada um modelo para os outros países Por manter boas condições de higiene E assegurar trabalho, educação aos apenados Ganhando o título de cartão postal da cidade Passou a ser aberta a visitação pública Os seus primeiros problemas começaram a aparecer em 1940 Com a superlotação da penitenciária Na tentativa de melhorar a situação Em 1959 Durante o governo de Jânio Quadros Foi inaugurado um anexo Com péssimas condições de higiene Que aumentava sua capacidade da prisão Para 3.250 detentos Se você quiser saber mais detalhes Sobre o Carandiru Cotidiano, dia a dia Curiosidades Não se esqueça de visitar a nossa playlist Aqui no canal Que você vai encontrar tudo bem detalhado Separado para que você possa ter o maior entendimento Sobre essa prisão Vamos falar agora sobre a rebelião de 1992 A penitenciária do Carandiru Era dividida em pavilhões E cada um possuía suas peculiaridades O pavilhão 8, por exemplo Era muito temido Porque abrigava presos Reicidentes de crimes E que conheciam todas as regras da cadeia Já o pavilhão 2 Era o local que se acomodava A uns recém-chegados Ali eram registrados Tinham seus cabelos cortados Recebiam roupas E tinham acesso às primeiras palestras Sobre as regras da detenção O pavilhão 9, por sua vez Era onde ficavam os réus primários Presos pela primeira vez Foi justamente lá que ocorreu o estupim do massacre Durante uma partida de futebol entre detentos A briga de dois prisioneiros de facções rivais Não era uma exceção para a rotina da casa Mas tomou proporções enormes Se espalhando por todo o pavilhão 9 E gerando uma rebelião dos prisioneiros Com a finalidade de controlar essa rebelião Cerca de 300 policiais adentraram o local Sobre o comando do coronel Ubiratã Como resultado da invasão 111 presos foram mortos Segundo dados oficiais do governo do estado de São Paulo Mas existem controversas Às duas da tarde do dia 2 de outubro A rebelião começou Eles falaram que eles iam resolver Que era coisa de malandro Saímos daqui Aí ficou por conta deles Muitos estavam armados Eles estavam armados Com arma de fogo? Com revólver? Não, eu não posso falar que eles tinham revólver Mas tinha muita faca É, esses tipos todos Até maiores que isso Duas horas depois do começo da rebelião Os policiais militares invadiram Carandiru O comandante era o coronel Ubiratã Guimarães Textualmente disse A partir desse momento estou assumindo o comando da casa de detecção Explodiram um jão de gás E o coronel que estava à frente Estourou os tímpanos Uma parte dos soldados Voltaram com ele E ele chegou lá na frente Carregado Saindo sangue Pelo nariz E aí a troca ficou sem comando Tinha armas de fogo? Só os policiais Bastante tiro Até de madrugada teve tiro ainda O senhor houve ou não o massacre? Eu acho que sim Porque muita gente Muito corpo de uma vez só Eu também acho que houve também O que aconteceu aqui há uma semana Deixou marcas difíceis de apagar Os corredores estão de novo em calma Os presos recolhidos Mas o que ficou do massacre Ainda está muito visível Nos restos de móveis, roupas e objetos Nas janelas e nas paredes das celas No corpo dos presos E na memória dos sobreviventes Quando cheguei Fui informado Que a situação estava incontrolável E que a tropa de Sócrates Já tinha entrado no pavilhão 9 Entrou atirando Para dentro da cadeia Entrou atirando 500 policiais armados Estiveram na casa de detenção Durante 13 horas Os oficiais da PM Tinham recebido uma hora Resolver o conflito Não tinha revólver Não tinha refém Tinha que se defender Dos cachorros De tudo Os policiais garantem Que os presos Atacaram a tropa Usando facas Estiletes E 13 armas de fogo Já pensou Se nós tivéssemos 13 armas de fogo Aqui na mão Nós Pô Não tem um PM morto Com 13 armas de fogo Na mão O que vocês teriam feito? Uma fuga em massa Quando a situação Já estava sob controle Eu entrei no pavilhão 9 Eu vi Jogados No pátio Mas centenas de estiletes De facas De correntes Correntes De barras de ferro Pedra Eu vi colchão queimado Mas confesso Não ter visto Arma de fogo Nós corremos Nós corremos Eles tentaram negociar Corremos pra dentro Dos xadrezes Aí eles mataram Dentro do xadrez Eles me tiraram De madrugada Da cela Só de calção Me colocaram Na parede de vidro Com mais uns 10 companheiros Deram um monte De paulada Na gente E falaram Vai carregar O futuro de vocês Que o futuro de vocês É tudo a morte A tropa voltou A detenção No dia seguinte Desta vez Para conter na rua Uma pequena multidão De aflitos Familiares Dos presos Buscavam informações Que demoraram 48 horas Para chegar Os sinais silenciosos Que vinham De dentro Do presídio Só aumentavam A tensão A procura desta gente Muitas vezes Só terminou Nos corredores Do Instituto Médico Legal A imagem Dos corpos Enfileirados No chão Chocou até Os mais indiferentes A história do massacre Na detenção Não está mais Só lá No pavilhão 9 Agora Ela é contada Também Em dezenas De covas rasas De pequenas cruzes Em vários cemitérios Pobres Da periferia Durante quatro dias As cerimônias simples Do sepultamento Se repetiram Momentos de dor E indignação Eu acho que eles não mereciam Nenhum deles mereciou isso Mesmo sendo criminosos Mesmo sendo criminosos Eles são gente As diferentes versões As quem quiser entrar lá Por deleite Vamos entrar Ali na Da pavilhão E vamos começar A matar preso Por deleite E se pode falar Reserva Na minha opinião Foi A polícia militar Que trabalhou bem Poderia ter aumentado O número de mortos Ainda mais Poderia se estender Para os demais pavilhões Entre 2001 E 2014 120 policiais militares Foram a júri popular Ao todo Aconteceram Seis julgamentos E aí Chegamos a decisão Do tribunal de justiça Da terça-feira passada A pedido da defesa Os desembargadores Analisaram Cinco julgamentos Que condenaram 74 PMs Por três votos a zero Eles decidiram Anular as condenações Essa vitória É atribuída Aos meus clientes Eu só faço O que Eu acredito Então na verdade Eu sempre acreditei Na versão deles O desembargador Edilson Brandão Disse Esse julgamento Teve entre todos Os 111 A número 112 A centésima Dessa segunda vítima Foi o ministro militar Do estado de São Paulo Esse processo Não se sabe Que matou Quem tinha De 80 Ivan Sartori O relator do processo Também queria A absolvição Imediata Dos PMs Mas Foi voto vencido Mais 25 anos Para nós termos Mais um processo Aqui na justiça do estado Para dizer que nós estamos Jogando o processo Há 50 anos É isso? Não Tem que absolver já Estas pesquisadoras Da Fundação Getúlio Vargas Fizeram estudo Sobre todo o caso Carandiru E criticam A anulação Do julgamento O Tribunal de Justiça Especialmente o voto Do relator Ao negar A ocorrência Do massacre Dá uma mensagem De tolerância A violência policial Em nota O Tribunal de Justiça Disse Que os tribunais Não julgam De acordo Com opiniões Preconcebidas Mas segundo A prova dos autos A lei E autoridade Que lhes é Conferida Pela Constituição Federal O Ministério Público Vai recorrer É um crime Muito emblemático Porque ele vai Sinalizar a polícia Que nós queremos ter Infelizmente Não vejo Com uma boa projeção Não vejo Com a pena Da esperança A promotoria Fez um levantamento Da ficha criminal Dos 74 PMs Que tiveram O julgamento Anulado Até 2013 E 2014 37 deles Se envolveram Em 277 Mortes Mais que o dobro Do número Do Carandiru Um dos PMs Respondeu sozinho Por 23 mortes Nenhum deles Foi condenado E pra gente finalizar Fique ligado Aqui no canal Há uma teoria Que diz Que o primeiro comando Da capital Teria surgido Como uma forma De resposta Ao massacre Do Carandiru Para combater Os exageros E as opressões Policiais Que acontecem Nas prisões Mas isso é apenas Uma teoria Que será debatida Aqui no canal Fique ligado Que em breve Nós vamos contar Essa história Aqui pra você Não se esqueça De deixar o seu like E principalmente Qual é o seu comentário Você acha que foi um massacre Ou você acha que na verdade A polícia Tinha que realmente Fazer isso Para acabar Com a rebelião Em 1992 Qual é a sua opinião O seu comentário É extremamente importante Então deixe ele aqui Abaixo no vídeo Se inscreva no canal Me siga lá No Instagram E se você quiser saber Mais histórias Fique ligado Aqui conosco No canal Um grande abraço A todos Eu sou Arquimedes Nicastro E esse foi Mais um trecho Dessa saga Sobre a história Do Carandiru Até nosso próximo encontro Valeu